Olá! Neste tutorial, vamos te mostrar como é fácil realizar a inscrição no processo seletivo 2022 do IFMG. Digite www.ifmg.edu.br e clique em Enter. Nessa página principal, no canto direito, você já vai identificar o link para inscrições em cursos técnicos. Ao clicar, você será redirecionado à página da Fundação Cefete Minas, organizadora do processo seletivo. Nesta página, você vai ter acesso ao edital, que é o documento que contém todas as regras do processo seletivo, além de modelos de documentos que podem ser necessários. Como a declaração de desempenho escolar, que é o documento que será preenchido pela escola com as notas dos candidatos. Para fazer a inscrição, clique em Fazer Inscrição. Caso seja seu primeiro acesso à Fundação Cefete Minas, clique em Cadastre-se para o primeiro acesso. É importante mencionar que no cadastro do candidato, devem ser informados os dados do candidato, não são os dados do responsável. Vamos fazer uma inscrição de exemplo. Aqui temos o nome do nosso candidato, aqui a gente incluiu o CPF do Peter, o CPF do candidato. Na data de nascimento, vamos colocar mais uma vez a data de nascimento do candidato. O RG não é obrigatório. Caso você não tenha RG, você pode deixar em branco. Se você tiver um RG próprio, você também vai informar aqui. Órgão expedidor, data de expedição do RG. Próximo item, nós vamos assinalar o sexo masculino ou feminino e informar o nome da mãe do candidato. Na próxima sessão, vamos informar o endereço do candidato. O sistema faz uma busca considerando o CEP. Então, digite o CEP, clique em Enter. Verifique o resultado, complemente com o número, complemente se for necessário, verifique se o bairro e o estado e a cidade estão corretos. Informe também telefone de contato, você pode incluir até três números. E aqui no final, tem uma parte muito importante, que é o acesso. Informe um e-mail que seja de uso pessoal, pois esse e-mail que será utilizado para acessar essa plataforma. Bem como se você esquecer sua senha, esse e-mail que vai ser a ferramenta de recuperação. Então, é muito importante que você informe de forma correta, digite corretamente o seu endereço. Confira se está tudo certinho. E também, determine uma senha para acesso ao portal do candidato. Clique em Cadastrar. Ao clicar em Cadastrar, você vai verificar essa mensagem, Candidato Cadastrado com Sucesso. Agora que a gente finalizou o cadastro do usuário, a gente já foi redirecionado para a página específica de inscrição no processo seletivo dos cursos técnicos. Vocês podem até anotar que aqui embaixo tem o nome do candidato. Então, eu estou fazendo a inscrição do Peter no processo seletivo 2022 do IFMG. Nos processos seletivos para os cursos técnicos, a gente vai ter duas modalidades de curso técnico. O curso técnico integrado é aquele em que o curso técnico é ofertado junto com o ensino médio. Esse curso é para pessoas que estão, que já concluíram o ensino fundamental ou vão concluir o ensino fundamental até a data da matrícula. Para concorrer ao curso técnico integrado, é necessário apresentar as notas do sexto e do sétimo ano. No curso técnico subsequente, a gente tem a oferta somente do curso técnico. Então, o candidato precisa ter concluído o ensino médio ou ter previsão de conclusão do ensino médio até a data da matrícula. Para concorrer a um curso técnico subsequente, o candidato precisa apresentar as notas obtidas no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Nesse primeiro item, clique na setinha para escolher a modalidade de curso técnico para o qual você deseja concorrer. Em seguida, selecione o campus para o qual deseja concorrer e também o curso. Cada candidato pode participar somente de um curso por inscrição. Você não pode escolher mais de um campus ou mais de uma opção de curso. Somente um campus e um curso. Nessa segunda etapa, a gente vai anexar o documento para o comprovatório, que é aquele documento legível, que precisa ter cabeçalho e rodapé, carimbo da escola, assinatura e, se ele for frente e verso, você precisa incluir todas as páginas. O candidato precisa verificar se esse documento está legível, se ele estiver cortando alguma informação, se ele estiver borrado. A gente não vai ter condição de verificar a nota e aí esse documento será desconsiderado. Clique em escolher arquivo, localize o arquivo no seu computador, selecione, clique em abrir, em anexar. Apareceu a mensagem documento anexado com sucesso, dê ok. Nesse campo, você já consegue verificar o documento que foi anexado. Se você quiser, você já pode clicar aqui nesse ícone do PDF e abrir o documento que foi incluído por você. Neste exemplo, eu peguei o anexo 3, que é o modelo que está no edital, que é o documento que a escola vai preencher. Então, vamos ressaltar aqui. É necessário ter um carimbo da escola, vai ter os dados de quem formou as notas, os dados da escola, o nome do aluno e as notas do sexto e do sétimo ano para português, matemática, a cidade, data e assinatura do funcionário da escola que fez a declaração. Para exemplificar, a gente tem aqui um exemplo de uma declaração nítida que foi digitalizada pegando todas as informações e, ao lado, uma declaração ilegível por estar borrada. Outro erro bastante comum é o pessoal fazer uma foto da declaração de forma incompleta, como vocês podem ver neste exemplo. Por último, mais um exemplo de uma imagem em que a declaração está ilegível e incompleta. Atente-se na forma de digitalizar o seu documento, evitando erros na sua inscrição. Voltando aqui para o campo de preenchimento, a gente vai precisar voltar um pouquinho a página porque a gente estava aqui nesta etapa de documento comprovatório que a gente já fez. Agora a gente vai preencher a reserva de vagas, que é a categoria de vaga a qual você vai concorrer no processo seletivo. As vagas reservadas são restritas a alunos que estudaram integralmente em escola pública. Por exemplo, se você vai concorrer a um curso técnico integrado, você precisa ter estudado do primeiro ao nono ano em escola pública para poder se candidatar a uma vaga reservada. Se em algum momento você estudou em escola particular, você vai concorrer a ampla concorrência, que seria o código A0, que é para os candidatos que não desejam concorrer às vagas reservadas ou candidatos que estudaram em algum momento em escola particular. Se você deseja concorrer às vagas reservadas, você precisa verificar qual delas melhor se encaixa ao seu perfil, ressaltando mais uma vez que é necessário ter cursado integralmente em escola pública. Então, por exemplo, se você estudou em escola pública e também tem uma renda familiar bruta por pessoa da família igual ou inferior a um salário mínimo e meio, você pode se inscrever na vaga L1. Ou, se você somente estudou em escola pública, você vai se candidatar na vaga L5. Por outro lado, se você também se declara como negro ou indígena e estudou em escola pública, você é L6. Essa descrição das cotas das vagas reservadas está explícita no item 3.3 do edital. Verifique o edital para outros detalhes. Até o dia 22 de outubro, é possível solicitar a isenção, que é quando você pede para ter o direito de participar do processo seletivo de forma gratuita, sem pagar a taxa de R$ 20,00. A isenção pode ser solicitada de acordo com três critérios. O primeiro é quando o candidato faz parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou seja, o Cad Único. Então, você vai informar o seu número de identificação social neste campo para poder comprovar que você tem direito à isenção. A segunda opção para solicitar isenção é você se declarar de baixa renda. Nesse caso, você precisa anexar a declaração de baixa renda. E a terceira condição é você ser egresso de escola pública. Mais uma vez, você vai anexar aqui a declaração de escola pública. Após o dia 22 de outubro, não é possível solicitar a isenção. No final, a gente vai ter que ler as declarações e aceitar. Essa primeira aqui trata do uso dos dados pessoais. A segunda, que é a responsabilidade do candidato de acompanhar a publicação de todos os atos editais. A conferência do documento que foi anexado. Se a gente tivesse solicitado isenção e aparecer aqui os demais documentos, para a gente conferir se eles estão corretos. E aqui, para finalizar, a gente vai clicar formalizando a nossa inscrição e a aceitação de todas as regras e condições estabelecidas no edital. Clique em finalizar a inscrição. Após realizar a inscrição, você pode conferir os dados da sua inscrição nessa ficha e também gerar o boleto bancário para pagamento, que deve ser realizado até o dia 5 de novembro. É importante aguardar duas horas entre a geração do boleto e a efetivação do pagamento. Vale lembrar que quem solicitou a isenção deve aguardar o resultado do seu pedido. Conforme cronograma no edital, que vocês podem verificar aqui, as inscrições vão até o dia 4 de novembro, a solicitação da isenção da taxa vai até o dia 22 de outubro e no dia 27 de outubro é divulgado o resultado do pedido de isenção. Caso o seu pedido de isenção tenha sido negado, você pode entrar com recurso ou então simplesmente efetuar o pagamento do boleto, que deve ser realizado até o dia 5 de novembro de 2021. So... e o dia 6 de novembro